O GAR, Grupo de Apoio à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, realizou nesse fim de semana mais uma edição do projeto social com elas. É isso que eu quero falar. O evento foi realizado no Instituto Nosso Lar, no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Alô, Turmalina, querido! Contou com ações voltadas à rede de proteção à mulher. Isso é que nós vamos mostrar, ó. Balança a reportagem. Quem foi ao evento aproveitou várias atividades oferecidas, como a ferição de pressão, testes rápidos de saúde e vacinação, por exemplo. Desta vez, o palco da ação social com elas foi o Instituto Nosso Lar, no bairro Turmalina. Momento muito significativo para a comunidade. Às vezes a pessoa, em casa, não tem aquele interesse de medir uma pressão, de uma glicose, e aqui já faz tudo junto, uma coisa puxa a outra. Eu mesmo, no tempo que eu não medi, eu cheguei e eles me diram, eu falo, vou medir também. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, a glicose está baixa, a pressão está normal, isso é muito importante. Eu já furei meu dedinho, eu já coloquei o negócio nas orelhas, já medi a pressão. E a pressão também é alta, a pessoa quer me ir para o posto de saúde, controlar ela. Também houve atrações para a criançada, como o Pula Pula e outras brincadeiras. Tudo isso fez parte da quarta edição da ação social com elas, promovida pelo GAR, Grupo de Apoio à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica. A coordenadora do GAR, Carla Salaro, explica qual foi o principal objetivo. O nosso objetivo principal é conscientizar as mulheres sobre a violência doméstica, as suas formas, o ciclo da violência, a forma como romper com o ciclo da violência doméstica, nossos canais de atendimento também. Apresentar o GAR, a nossa rede, a essas mulheres. O movimento teve a parceria de várias instituições voltadas à rede de proteção à mulher. Conforme a coordenadora, ainda existem muitas vítimas de violência doméstica que temem em denunciar os agressores. As mulheres têm muita dificuldade em romper com o ciclo da violência doméstica. E uma grande porcentagem é por medo dos agressores. Algumas por não acreditarem no sistema de justiça, outras por não conhecerem seus direitos, outras por dependerem financeiramente do autor. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar para essas mulheres que existe sim uma rede presente, uma rede integrada no enfrentamento com quem elas podem contar. Por fim, o evento coroa o trabalho do Grupo de Articulação da Rede e toca na consciência da sociedade para ajudar a evitar que mulheres sejam vítimas de violência doméstica. Esse é o objetivo, né? Esqueci o nome do repórter? O que é esse que falou? Mas que é o nome dele? Miguel. Ô, Miguel! Esqueci o nome do Miguel, Miguel. Ah, tanto repórter, fã do arte, Alessandra Garcia, Gisele Verreira, Fã Antônio Peço, Miguel Braço. Alô, Miguel! Estamos juntos. Essa iniciativa é importante, Miguel, porque a gente não quer ficar falando aqui de violência contra a mulher, não. A gente quer falar aqui de coisas boas, ótimas iniciativas.